Já o soft decision decoding Que as vezes a gente chama apenas de soft decoding Nesse caso o demodulador tem essa informação dos valores Digamos da confiança que eu tenho Porque eu armazeno como valores reais mesmo Uma informação sobre o quão confiável é Cada uma daquelas informações Como um valor de tensão Que a gente está usando aqui como exemplo Ou seja, eu pego nas amostragens aqui nos instantes de decisão Por exemplo, 0.2, 0.4 e 0.7 E ao invés de tomar uma decisão Aqui é 0, 0, 1 Como foi no caso do hard decision Eu venho aqui e só passo para o decodificador 0.2, 0.4 e 0.7 E ele decodificador que use essa informação da melhor forma possível E na prática, essas informações Elas vêm normalmente como a razão Entre a verossimilhança de ser o bit 1 Versus a verossimilhança de ser o bit 0 E essas razões colocadas no domínio do log Elas são chamadas de LLRs E isso é tipicamente um número que se passar no decodificador E se o decodificador usa essa informação O soft Ele consegue um ganho em desempenho Quando comparado ao hard decision Ou seja, nas mesmas condições Tipicamente um decodificador com soft decision Acaba levando a uma probabilidade de erro de bit menor Do que se eu usar o hard decision Mas o hard decision é eventualmente mais simples Computacionalmente falando